Fala galera mais um vídeo para vocês do meu canal black 046 com mais um vídeo de salve salve para os meus inscritos é esse salve salve aí é vai para mais um vídeo de salve salve para os meus inscritos valeu são dez salve salve que eu dou eu separo 10 inscritos e sempre faço esse vídeo já tá quase bem nos cinquenta vídeos de eu vocês não veem muito mas eu gosto de fazer que eu gosto de agradecer eu meus inscritos que se inscreve no canal e eu sempre faço esse vídeo então primeiro salve salve vai para César Henrique de Souza Souza 8682 salve salve meu amigo muito obrigado aí por se inscrever no canal estamos sempre aí estamos juntos valeu é isso aí primeiro salve salve aí para ele aí tá aí na tela mas antes de tudo se inscreve no canal de o seu like ative o sininho para que você não perca nenhuma notificação e me siga nas redes sociais que está aparecendo aí embaixo no seu vídeo valeu tá aí tem aí as redes sociais é Instagram Facebook Twitter quem tem pode seguir lá valeu o segundo salve salve vai para Henrique Freire 4332 é o segundo salve salve ele tava me perguntando ele fez uma pergunta sobre e a ele tava perguntando não ele tava me falando que gostou ele gostou daquele meu colete que é todo preto com essas faixas refletivas aqui ó em vez de ser amarela ela é meio cor laranja por muito top aquele refletivo tu ver de longe aquele laranja no fundo preto por isso que eu quis comprar ele eu vi um pouco gostei muito aí fiz aí mandei fazer agora tô para fazer um outro fazer um branco agora com um só facinho diferente entendeu esse preto eu fiz só para rodal agora é bem provável que eu acho que eu vou voltar para Piraí e vou fazer um vídeo um vou fazer um colete no salva Piraí entendeu mas é isso aí valeu Henrique é isso aí é também tem um salve salve para o terceiro salve salve aí do dia Webbert Costa 146 ele tava falando sobre o capacete ele falou sobre o capacete da Helt Helt City né aquele aberto ele aberto só que o modelo Vancouver ele falou que comprou chegou e gostou que é muito legal o grafite dele eu tenho um desse também entendeu ele gostou gostou do vídeo entendeu E aí ele comprou um capacete do capacete do mesmo que eu fiz um vídeo aí quarto salve salve vai para Henrique Freire 4132 é esse Henrique Freire já deu um salve salve em cima eu repeti sem querer mas salve serve aí de novo Henrique tamo junto e tem mais um aí tem o quinto salve salve galera o quinto salve salve vai para Henrique é XTZ é isso aí acho que é XTZ eu não sei se é BR que tá amassado aqui mas tá aí na tela aí valeu Henrique salve salve para você tamo junto muito obrigado por se inscrever no canal e comentar sempre que você puder quiser comentar pode comentar que a gente sei que a gente responde você valeu é isso aí Henrique tamo aqui na estrada de Pinheiral é fazendo esse salve salve que eu vim trazer uma menina aqui hoje é feriadão e trazer a menina aqui em Pinheiral eu nem sabia se ia trabalhar ou não mas acabou que eu saí pra rua sexto 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 salve salve vai parar Richard 0440 pro Richard valeu tamo junto Richard é isso aí um salve salve pra você obrigado por se inscrever no canal também tamo junto sai daí cachorrinho 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 beira da pista essa pista aqui é uma pista muito assim que muito estreita caminhão vem ele vem mais ou menos aqui em cima da gente é perigoso e o sétimo salve salve vai para Alessandro Ferreira da Silva salve salve Alessandro tamo junto salve 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 pra você muito obrigado por se inscrever no canal muito obrigado por fazer parte dessa família valeu tamo junto aqui ó também já asfaltou o nosso bidinho tem um pesquipag lá em cima muito maneiro o pesquipag tem é tem umas áreas assim de vende as coisas e tal já levei um rapaz lá é muito legal mesmo também oitavo salve salve galera mais um aí pra vocês Laurício Chaves salve salve Larissa Chaves tamo junto muito obrigado por se inscrever no canal e fazer parte aí da galera valeu tamo beirando aos mil e duzentos inscritos valeu e já vai passamos de mil e duzentos e pouquinho entendeu é isso aí nessa jornada aí de vídeos não ganho nada não estou ganhando nada com isso entendeu é tá devagar devagar as visualizações são poucas do meu canal pode ver quando eu boto vídeo aí é 30 40 visualizações eu faço mesmo porque eu gosto de fazer né já estou fazendo então já era já tenho equipamento comprei investi e já era né fazer o que tem que editar tem que fazer e a gente faz aí pra ver se a galera gosta né tem uns que gosta tem uns que não gosta tem uns que se amarra é isso aí e o nono salve salve Mari Brito uma mulher aí galera Mari Brito salve salve muito obrigado por se inscrever no canal Mari é isso aí hoje foi poucos poucas perguntas de inscritos entendeu é eu não me lembro qual foi o a versão de inscritos dele esqueci de botar o a quantidade que já é mas já passou de 47 se não me engano entendeu acho que deve ser 47 esse salve salve eu não me sei vou botar aí na tela na tela vai estar escrito aí o o número que é dessa edição de salve salve aqui são 10 salve salves para vocês que eu estou fazendo hoje aqui na estrada de Pinheiral que é uma estrada legal tem uns aí que vai e volta para Pinheiral de Três Poços que ele fica lá no caminho 9 que é a divisa com Piraí e divisa com Arrozal e o décimo e último salve salve para Edson Domingos não sei se eu escrevi errado mas tá escrito Edson Domingos valeu valeu salve salve para você Edson tamo junto obrigado por se inscrever no canal também é sempre que puder faça suas perguntas que eu responderei para vocês sempre que eu posso respondo eu respondo lá no vídeo no espaço do vídeo e respondo também aqui é lá no eu respondo lá no YouTube né no onde tem que responder dou um coraçãozinho para todo mundo um joinha que eu dou também e depois quando eu posso depois bem depois eu faço o vídeo porque esse vídeo do salve salve eu não posso fazer um atrás do outro fica muito assim eu dou um tempo de dez vídeos normais aí um salve salve mais dez normais outro salve salve aí sempre quando eu posso fazer isso que eu faço sempre adiantado que encaixe ele alguns vídeos assim outros vídeos como eu falei para vocês os vídeos não tem muita visualização visualizações são poucas às vezes são dez vinte setenta quarenta visualizações o pessoal gosta mais de vídeo de um box que eu compro alguma coisa mostra o review tal e eles vêm bastante ou então negócio de mecânica de lâmpada de led essas coisas eles vêm bastante que são coisas que interessam a eles entendeu bom galera galera é isso aí esse é o salve salve que eu fiz para vocês de dez inscritos que eu separei deu e respondi as perguntas também eu vou ficando por aqui até o próximo vídeo fui galera